Apesar de ser um caminho mais longo para os pedestres, as passarelas servem para que as pessoas atravessem uma rua ou uma avenida de forma mais segura. Essa daqui, que fica em cima da Avenida Antônio Salles, antes do entroncamento dos dois viadutos que cortam a Avenida Engenheiro Santana Júnior, foi inaugurada na semana passada e custou mais de 2 milhões de reais. Vocês sempre utilizam essa passarela? Agora sim, agora ficou bom, viu? Antes vocês tinham um pouco de medo de ir pelo... Para atravessar aí, meu irmão, era só sofrimento. Mas você acha um pouquinho mais, enfim, mais cansativo, né? É um pouco mais cansativo, mas é melhor, né? Mais seguro. Mais seguro, com certeza, viu? Já essa outra aqui, que fica em cima da Avenida Washington Soares, que é bem próxima até daquela outra que a gente já passou, custa um pouco menos. São cerca de quase 860 mil reais por ano. Só que ela mostra status de área de degradação e sujeira. O pessoal reclama bastante de como é que está a situação dessa passarela aqui. O que você acha do estado que ela se encontra? Você está vendo aí, né? Tem que ser mais cuidado, né? Tem que pintar, ajeitar ela aí um pouco, né? Tem medo de andar aqui, sente-se seguro? É esse barulho que pavora a pessoa, né? Um pouquinho, né? Tem mais medo do barulho ou tem mais medo de pegar um teto e não se cortar o pé aqui nas ferrugas? Com certeza. É o teto mesmo. Como a gente pode ver, está bem precária, enferrujada. Quando a gente sobe até uma das escadas, você vê que ela desloca. Então, muito perigoso para a gente. O estado de conservação dessa passarela aí? Péssimo. E por quê? Falta de estrutura também. Merecia melhor para a gente, alunos também. Muito movimento aqui. E merecia melhor para nós, com certeza. Mas ainda é mais seguro do que atravessar pela pista? Com certeza, tem gente que passa por baixo, né? Ancai péssimo, né? Sem condições nenhumas. Elas se balançando aí, do vento aí. Olha, olha aqui, olha. Não bata muito não, porque é excelente. Pois é, aí não dá não, viu, cara? Uma curiosidade. O nome é Passarela, só que não é feita para desfilar. Só que elas também são provisórias, mas vieram para ficar, já que estão instaladas há mais de um ano. Mesmo com a sensação de insegurança de atravessar, elas são mais indicadas do que atravessar pela pista, já que não há faixa e nem sinalização de pedestres nesses pontos. E o asfalto acaba se tornando uma pista de atletismo. Música 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 Música